O que você faria sem dinheiro em uma cidade grande? Aqui tá bem estranho mesmo, eu tô até já descabriado de acontecer alguma coisa aqui. Tudo sobrevivente, aqui é cheio de sobrevivente. Se eu gastar 8 reais nesse yakisoba, vai ser muita grana. Tá, não tem dinheiro. Pera, eu tenho que tirar uma coisa aí. Eu tenho que tirar uma coisa aí que eu tenho que tomar banho ali no chuveiro. Eu tenho que tirar isso aqui, pode ser? Aí depois eu compro, porque eu tenho que ter dinheiro pra tomar um banho ali, não? Não, não, só esses dois aí. Tá, tá bom, desculpa, desculpa, desculpa. Pela primeira vez, eu não tenho onde dormir. E isso está me deixando maluco. Pela primeira vez, eu não tenho onde dormir. Música E aí